Aleluia, ouve comigo aqueles que souberam esta noite, Aleluia Oh Eterno Existe um Deus no céu Que a alegria no papel não pode descobrir Glória a Deus Glória a Deus Não é o problema Aleluia Seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Vem a luta sem lutar Vem se a luta e faz dançar o inimigo Vem a luta de Jeová Vem a luta de Jeová Deus te faz, Deus te glória Jeová Vem a luta da tua história Vem a luta de Jeová Já mudou sem fazer, ninguém pode morar Já mudou sem fazer, ninguém pode morar Já mudou sem ser, ninguém pode morar Já mudou sem ser, mas a água subir E se ele sobrar, mas ele quer destruir Ele sempre resolve, ele é real Pega um homem sem nem, e derrama o som E seu braço é da paz, e fará o seu bom Este é o Deus, Deus te glória Oh, meu Deus Este é o Deus que ele está aqui Por explicar o que ele está no céu Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganhar luta sem lutar Vem se a luta em paz Cansar o inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Pode seguir Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando Deus é na história Quando Deus é na história Cada nuvem crescer Cada arco subir E sem eles são jamais eternos Eles sempre resolvem entender o dia Que é o homem sem medo Que derram a missão O céu vai ser gravado E o barato do rosto Este é o Deus dos erros Que é o Senhor Que é o Senhor Que é o Senhor Pois a Deus me desce Pois a arco subir E se eles são gravados E tem eles Que é o Senhor 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 Amém